Esse treino é pra você que, assim como eu, detesta aquelas gordurinhas que ficam marcando nas roupas, na cintura e nas costas. Vem comigo aprender a queimar. Primeiro exercício, a gente vai afastar perna e braço, perna e braço, de um lado e pro outro. Esse é um poderoso queimador de gordura. Esse aqui é um exercício tensional pra deixar tudo durinho. Se ficar difícil no começo fazer assim, pode colocar o seu joelho no chão, tá? Esse outro aqui é o pêndulo, você vai alternar perna e braço, também vai te ajudar demais a queimar essas gordurinhas. E esse aqui é o flexão de quadril, então, joga o joelho pra cima e mantém a postura. Vou deixar na descrição desse vídeo como fazer esse treino, e se você quiser detalhes do protocolo, digita saber mais.